Nesse episódio do Convite 19, a gente convidou profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente do enfrentamento da Covid-19, em hospitais de campanha. Falamos com dois médicos, com uma enfermeira e com uma fisioterapeuta, todos eles arriscando a vida diariamente para salvar outras vidas. — Aconteceu. Aconteceu. E aí, do dia para a noite, o CTI mudou, a gente tinha que se paramentar totalmente diferente. A nossa rotina de serviço mudou muito, de uma forma negativa, que aí a gente começou a ter pacientes muito graves. E não sei, assim, não foi uma experiência inicial tão boa assim, tanto pelo contexto psicológico da gente, da gente ver pessoas morrendo e não ter o que fazer. E assim, você fazer tudo que você naturalmente fazia e ver que nada daquilo resolvia. Então, era um inimigo invisível que acabava com a vida muito rápido, né? Então, a gente se sentia algumas vezes super impotente. E estando nesses três serviços, desde março, a rotina ficou pesada. E chegou uma hora em que eu falei, eu cansei de ser linha de frente, assim. E é um cansei e sem ter previsão de melhora, né? Mas aí, agora que as coisas já estão lentamente melhorando, a gente consegue respirar de novo. E aí, ter gás, vendo as altas, vendo os pacientes saindo bem, vendo os pacientes saindo curados. Isso dá um gás para a gente conseguir seguir, né? Exerço a enfermagem há 14 anos e, no momento, eu trabalho na UTI e num setor que foi criado, que o nome é gripário, que a gente assiste pacientes que são vítimas do COVID. E aí, a gente pega desde o paciente leve ao paciente crítico. A gente teve que passar 12 horas com os mesmos EPIs, com os mesmos EPIs, o avental, a máscara e a face shield. E teve gente que teve que usar fralda, entendeu? Foi muito complicado. É muito complicado. Faz lesão na face, entendeu? Assadura por conta do uso de fralda. Tudo isso a gente vem passando. Mas acaba esquecendo, só ao final do plantão, que a gente sente o desgaste pelo uso daquele equipamento, né? Que, junto com o suor, se torna ainda mais pesado e mais complicado de se usar. Mas tudo a gente esquece em prol do paciente. Eu sempre trabalhei em CTI e eu vi, de uma hora para outra, o CTI do SUS que eu trabalhava, que é um hospital meramente cirúrgico, pré e pós-operatório e alguns pacientes agudos também. Mas, basicamente, operatórios, não são pacientes clínicos, né? De uma hora para outra, ele se transformou numa UTI de pacientes gravíssimos do COVID, né? Então, a faixa de pacientes lá era muito, muito grave. Teve várias fases. Primeiro, medo, pânico, o que a gente vai fazer, como é que vai ser. Aí, passa por várias fases. Depois eu fui entender que são fases do luto, né? E aí, até raiva de, poxa, mas por que aquela pessoa está saindo de casa e vai acontecer isso e aquilo? Mas, ao longo do tempo, a gente foi, principalmente, pegando confiança, porque, ainda bem que nos hospitais que eu trabalhei sempre teve EPI adequado. Então, a gente passou a confiar nos EPIs, perceber que, embora um ou outro ainda se contaminava, até porque a maioria dos profissionais trabalha em mais de um lugar, a maioria não se infectou. E, dos hospitais que eu trabalho, ninguém teve o pior desfecho, que é o óbito, né? E a gente viu as pessoas também, ao longo do tempo, então, demorava demais para melhorarem, mas elas melhoravam. Mesmo aqueles que você achava, poxa, isso não vai dar certo, isso daí não vai sobreviver. Então, valeu a pena. E aí, foi dando um ânimo extra para a gente de ver, principalmente os jovens que saíam no final, mesmo que ficassem muito graves, eles ficaram bem. E quando aconteceu essa pandemia, principalmente na Ásia, depois na Europa, e depois veio para a América, eu comecei a me preparar. Eu sabia que eu ia entrar de alguma forma. E aí, eu comecei... Primeiro, eu tive... Nossa atividade parou, eu fiquei em casa, só que eu tive um... Não sei se foi sorte ou azar. Eu fui um dos primeiros a pegar a Covid no Rio de Janeiro. E peguei num congresso médico. Minha filha não queria nem ouvir falar que eu trabalhasse. Mas, eu fui estudando, voltei a fazer a parte de EAD. Aí, eu comecei a ver como a internet ia salvar muita gente do afastamento social. A internet, por incrível que pareça, a tecnologia, ela fez um ajuntamento social, que é fantástico. É isso que nós estamos fazendo aqui. E, a partir daí, logo no início, eu comecei a fazer EAD, curso à distância, do sírio-libanês, de fora, de Harvard, dos Estados Unidos. Eu comecei a estudar respirador, porque eu falei assim, o que vai ser preciso para essa pandemia? A mão de obra mais valiosa. CTI e respirador. Quem souber fazer isso, vai poder trabalhar durante a pandemia. Porque, não só o aspecto de querer ajudar, tinha um aspecto financeiro também, que eu falei, bom, eu tenho que me reinventar. Porque a minha atividade zerou. Eu fiquei sem receber remuneração durante dois a três meses, que a gente fechou a clínica. Durante os plantões, você consegue ficar feliz, porque você ajudou a salvar uma vida, ao mesmo tempo triste, porque você perdeu uma vida. É uma mistura muito grande de sentimentos. Mas mais orgulho, por sim, poder estar colaborando. Quem está cuidando de mim? Os colegas de trabalho. Por conta da pandemia, eu tive que me afastar. Eu sou mãe, tinha dois filhos, pais com comorbidades, e optei em me afastar, com medo de contaminá-los. Então, aí, a gente acaba que estreita os laços com os colegas de trabalho, e a gente cria aquele vínculo de estar ligando todo dia para saber como é que está. No hospital que eu trabalho, tem 52 pessoas da equipe, só da equipe de enfermagem afastada, entendeu? Um colega na UTI, grave. Isso tudo mexe bastante com o emocional. E a gente precisa valorizar mais a vida e deixar um pouco de lado os bens materiais. Porque a humanidade está sofrendo a consequência disso agora. A gente usa, pelo menos aqui, né? A gente usa pijama, não usa a própria roupa, né? É o pijama do hospital, um sapato específico para não ser o mesmo, né? Sapato que você vai embora para casa. Cabelo preso, toca, máscara que protege de partículas pequenininhas, né? Face shield, que é aquela máscara grandona, ou um outro óculos especial. E aí a gente higieniza a mão, coloca uma luva, coloca o capote descartável e coloca uma outra luva por cima. Porque a luva de baixo funcionaria como se fosse a sua mão. Então, você entrou no paciente e fez alguma coisa, você descarta aquela luva que você estava antes, higieniza a sua mão com luva e coloca outra luva em cima. Até mesmo para quando você tirar a paramentação, que é o momento onde muita gente se contamina, né? Para você evitar que você pegue o vírus. Eu acho até engraçado quando as pessoas botam aquela máscara de paninho fininho e falam Ah, me sufoco, higieniza. Isso daí, para mim, é como se eu não estivesse usando nada. Porque aquela outra máscara apertada mais toca. E aí a gente... Eu já uso óculos. O que fica atrás da orelha, ainda bota o outro óculos, começa a apertar a orelha de um jeito que, às vezes, parece que vai... Chega a ferir, né? Então, assim, nos hospitais, pelo menos, que eu trabalho, nunca chegou a faltar EPI. Às vezes, eu achava que o EPI era um pouco mais curto do que eu gostaria e tal, mas a gente vai... Falta mesmo, nunca faltou. Mas teve lugares em outros hospitais que realmente tiveram dificuldade. A gente tem algumas perdas bastante... bastante fortes, né? Amigos, colegas, médicos e outros que a gente se apega. Lá no hospital de campanha, a gente se apega porque são pacientes que ficam com mais de um mês. Então, a gente vê os pacientes repetidamente nos plantões e a gente vai se apegando, né? Não existe uma medicação um padrão ouro de medicação para salvar o paciente de COVID. O que salva um paciente de COVID? A gente está falando não nos 80% que evolui bem. A gente tem que se preocupar mais com a forma severa e grave, né? Que é o que a gente tem visto mais aqui, a Fernanda, a Kelly e a nossa colega lá de Sergipe também. São os pacientes mais graves. O que salva um paciente é a excelência do tratamento. Então, o que é a excelência do tratamento? Esse trabalho de equipe que está tendo aqui nessa webinar, que é uma boa supervisora de enfermagem, uma boa equipe médica, uma boa equipe de fisioterapia, de fonoaudióloga. Então, o que salva não é uma medicação, se é cloroquina, redemzivir, isso aí é um detalhe perto da conjuntura que salva o paciente, entendeu? Se a prática médica for boa, de excelência, esse paciente vai ter grande chance de sobreviver, independente dessa medicação que está se... Ah, porra, vamos fazer cloroquina para todo mundo, vamos fazer ivermectina ivermectina para todo mundo. Então, isso aí não tem nada comprovado que faz bem. Tem comprovado que faz mal. Algumas fazem mal. Eu tenho um círculo bom de pessoas comigo que cuidam de mim, fisicamente, emocionalmente, que escutam quando percebem. Porque você está lá de máscara. Teve um dia que eu fiquei super estressada porque supervisão e coordenação é um estresse além do que o plantonista sofre, né? Porque a gente está ali tendo que não deixar os problemas chegarem até eles, que eles já estão ali no plantão. E aí, eu entrei no CTI e a minha amiga rotina olhou para mim e falou assim, eu só falei, eu falei assim, oi a ela, você não está bem. Eu estava de máscara, de touca, de óculos. E aí, no meu oi, ela percebeu. E aí, eu comecei a falar com ela e chorei. Eu falei assim, daqui a pouco o vírus entra, né? Porque eu estou aqui chorando de EPI, não posso secar a lágrima. E ela, cara, chora. Porque chega um momento que você tem que ter uma rede de apoio no trabalho boa. Porque eu tenho uma rede de apoio familiar muito boa. Então, a gente, eu sei que eu estou conseguindo passar por tudo isso porque eu tenho uma rede de apoio boa, além de ter a parte espiritual centrado também. Então, assim, a minha fé me ajuda muito também a conseguir passar por isso, né? E se a gente ficar doente, quem é que vai cuidar da gente? Então, se algum ficava doente, a gente ficava em cima. E aí, como é que você está hoje? Como é que você está agora? Me diz depois, mais tarde, como é que você está. A gente ficou cuidando um do outro. Ele veio para trazer, para me mostrar que eu devia desacelerar, porque eu estava levando a vida muito corrida. Plantão em cima de plantão. Não estava dando importância tanto aos meus entes queridos. Não estava cuidando de mim, do corpo, nem da minha mente. E agora eu vejo como isso está sendo... É importante. Porque eu tinha tudo, aí passei a não ter nada e estou sentindo falta. Fiquei nas coisas de sair, caminhar numa praça, ir a um cinema, entendeu? Tudo isso aí está me fazendo... Me fez refletir. E espero que tudo isso passe logo para que eu possa realmente voltar. O Covid me convidou, eu entrei, entrei meio de penetra, mas entrei. E agora o que eu posso falar é que eu estou confortável para pedir para ele se retirar. Então, eu estou desconvidando o Covid. Então, eu estou muito, muito assim, confiante, não só eu, como o que eu estou sentindo, que está na hora dele sair. A gente está convidando ele a se retirar. E eu tenho, assim, registro de pacientes. Os que deixam, quando a gente senta eles a primeira vez, depois de eles ficarem acamados muito tempo, quando eles conseguem andar de novo. E, assim, são momentos para a gente, principalmente para quem é fisioterapeuta, que a gente acaba ensinando a pessoa as suas funções do zero. E aí, a pessoa se olha e vê, caramba, conseguir andar de novo. E aquilo é uma coisa super emocionante. eu tenho milhões de fotos, milhões de textos, áudio que eu mando para, assim, amigas minhas que estão na mesma situação. Existia uma Kelly em março de 2020 e existe outra hoje. E eu sei que, quando tudo isso acabar, eu vou ser outra. E, assim, melhorando sempre, porque a gente foi feito para isso. Quem salva uma vida, salva a humanidade. isso é um ditado da Bíblia, judaico, e eu acho que significa muito nessa pandemia. Eu acho que não importa para a gente que está lá na frente quantos vão morrer, importam quantos a gente vai salvar. Sabe, isso é... E talvez esse ditado seja isso, uma vida que você salva, você salva a humanidade. Depois de todo esse papo com os profissionais de saúde, a minha admiração por esse segmento profissional aumentou ainda mais. E você, o que achou? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto